Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o iPhone 11 depois de um ano de uso. Na verdade, um pouquinho mais. Um ano e quase um ano e um mês de uso. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, quando eu comprei esse aparelho, o grande motivo, na verdade, naquela época, foi, primeiro ponto, comprar um aparelho mais compacto. Eu tinha o iPhone X na época, o iPhone X ou X, e a intenção era manter mais ou menos o mesmo tamanho. Esse aqui, se não me falha a memória, acho que é um pouquinho maior, mas ele fica bem confortável na mão. Eu achei um dos melhores celulares dos últimos anos que eu utilizei. Faltou, obviamente, a terceira lente com a câmera, com o zoom, tá? Mas isso não atrapalhou o meu uso. E aquela história, eu acabei optando na época por esse aparelho, primeiro, porque foi uma aposta mesmo de conteúdo. Eu achei que esse aparelho ia render mais histórias para o canal e seria um aparelho que, provavelmente, estaria nas mãos das pessoas muito mais do que o Pro ou o Pro Max. Então, eu apostei na época nele, as câmeras e toda a parte ali interna de processador, de RAM, de tudo, eram idênticas, né? Então, eu acabei optando por ele. Outro ponto, essa parte aqui de metal, ela não marca. Diferente do iPhone X e até do Pro Max que eu estou agora, que é brilhante e muito, muito ali suscetível a riscos, aqui não. Aqui, esse aparelho, depois de um ano e dez meses de uso, olha, está completamente, totalmente perfeito, ó. Não tem uma marca sequer. Também, a parte traseira ficou super bem preservada, ó, sem nenhuma marca, tá? E o aparelho sempre teve um desempenho impecável para tudo que eu quis fazer nele. Eu comprei, neste período, uma única capinha, essa daqui, que, como dá para ver, ela amarelou aqui na parte lateral, mas não na parte traseira. Então, o aparelho ficou bem. Esse ano eu não precisei ficar comprando capinha. Essa capinha é super simples, comprei num quiosque, no Shopping Eldorado, em São Paulo, numa lojinha ali, tranquila, ali, simples, nada de grife, nada de marca. Eu achei que protegia super bem, tá vendo que tem uma borda bem, bem espessa aqui, e realmente aguentou bem, ó. No aparelho, nem aparece tanto, né, que ela já não está 100%, a parte traseira está impecável. Agora, obviamente, quando você tira, você consegue notar de uma forma mais clara que, realmente, aqui ela amarelou, porque é o aquecimento, não tem jeito, né? Mas, foi o único acessório que eu comprei durante esse período todo, tá? Para vocês terem uma ideia, eu estou mantendo ele na família, né? Eu vendi para um sobrinho, por um preço bem de família mesmo, ó. E aqui, o aparelho está vindo, está indo embora, olha, com os acessórios no plástico. Então, eu nunca abri o fone de ouvido, nunca tirei o carregador do plástico, o cabinho nunca foi mexido. Então, o aparelho está indo embora, zerado. E até, foi meio que um azar, né, desse aparelho, mas esse foi um dos poucos, por conta da pandemia, né, foi um aparelho que eu não levei para viajar. Então, geralmente, eu faço uma viagem, ao menos, né, uma viagem por ano, e esse aparelho, ele viajou só aqui no interior de São Paulo, já quando a pandemia tinha dado uma trégua, e também só na casa da família ali, e nada mais. Então, a pena, né, que eu não pude levar ele para viajar, para fazer uma viagem mais longa, para lugares diferentes, tal. Mas, por outro lado, esse aparelho, ele foi extremamente útil até aqui para o canal. Eu venho gravando ele de um tempo para cá, porque é muito mais prático, como eu estou editando no iPad, é muito mais prático até gravar nele, e transferir as coisas para os arquivos para o iPad. Então, ele tem sido, em boa parte do tempo, a câmera principal do canal. Gosto bastante desse esquema de trabalho, para mostrar as coisas mais de pertinho, assim, fazer uma visão um pouco macro, mais magro, né, assim, mostrar detalhes de câmera, tal. As câmeras dos celulares costumam ser melhores do que a câmera que eu tenho, uma Canon EOS M6, que não pega, ela acaba ficando bem embaçada, ela se perde no foco. Então, foi uma excelente câmera do canal. Usei bastante o Arcade, usei por quase, aí, vários meses, acho que bateu quase um ano do Google Arcade. Joguei tudo o que eu quis aqui. É, realmente, o aparelho é muito bom para game, é muito forte. Então, você joga o que você quiser aqui, tranquilo, sem nenhum sofrimento, tá? Então, é um aparelho que eu continuo recomendando após um ano de uso. Eu acho que pode ser uma compra excelente. Vou até mostrar aqui, estou carregando um jogo para mostrar para vocês. A performance é um jogo pesado, é um jogo que eu sempre costumo mostrar para vocês, né, porque tem gráficos que no Note 20 Ultra, por exemplo, não são mostrados na sua capacidade máxima. Então, aqui eu consigo, e o detalhe, né, o aparelho equivalente a esse do mundo do iPhone seria o 11 Pro Max, né, e eu estou com um 11 ou 12 Pro Max, né, e ele faz coisas que não são possíveis, né, ele mostra gráficos que não são possíveis de se ver nem no Note 20 Ultra. Então, realmente, é um aparelho super legal, compacto, né, dá para ver que ele é super pequenininho, fica super legal na mão. Então, eu acho que é recomendável para quem quer um aparelho estável, para quem quer um aparelho que ainda vai receber aí, pelo menos, mais uns 4 anos aí de atualizações, ele deve receber. Tem câmeras bem honestas, principalmente para Instagram, para Stories, a câmera frontal dá um show, é super legal. Então, é um aparelho super equilibrado, ó, aqui está super legal, porque eu sinto a vibração quando bate algum carro, quando eu passo na zebra. Então, realmente, ó, é um aparelho muito legal. Então, aqui, mostrando um pouquinho do grid de auto esporte, dá para ver o nível de detalhe, olha, asfalto, dá para ver o cenário, dá para ver torcida, você sente toda a vibração do carro, quando você passa em zebra, ou quando você bate, ó. Então, realmente, é um nível de detalhe que eu não tenho no Note 20 Ultra. E aqui, olha, a gente vê bem... Olha a fumacinha ali, está vendo? Não sei se ficou claro para vocês. Vamos lá, vamos sair daqui. Mas, assim, é muito detalhado o jogo, ele tem texturas ali, ele tem muito mais informação, ó, o capô amassado, tá? Então, assim, ele é bem, bem detalhado mesmo, tá? Então, realmente, ó, marcas de pneu no chão, você consegue jogar com um nível de detalhe que não é comum. Olha a luz, não sei se vai ficar claro no vídeo, a luz vazando aqui na ponte, no asfalto, olha lá, realmente é um nível um pouco diferente. E é aquela história, você joga o que você quiser aqui. Nenhum aplicativo que eu usei deu qualquer tipo de problema. Eu consigo rodar o LumaFusion aqui, assim, super bem. Até aqui, ó, eu coloquei para brincar, para editar algumas coisas, olha, que eu gravei até com o iPhone X, provavelmente, quando eu viajei bem no passado, tá? Então, aqui, ó, veja que interessante, olha como é fluido isso daqui, ó. Quando eu corro aqui, ó, não tem um travamento, ó, não tem um problema nesse vídeo. Então, realmente, é sensacional, ó. Ainda dá para trabalhar com ele aqui, com uma timeline maior, ó, correr aqui tranquilamente, ó. Então, é uma diferença absurda de outros aparelhos. Você consegue editar e renderizar vídeos pesados de uma forma super tranquila e não é o topo de linha da época. Falando um pouquinho aqui, ó, vamos dar uma olhada como está a bateria, né? Claro, perde um pouco de saúde com esse tempo todo, mas, mesmo assim, um ano e um mês de uso, 94%, é uma saúde excelente dessa bateria, tá? É... Obviamente, eu tenho utilizado mais em casa, mas bastante desde março, quando eu estou com foco mais em Android e iOS, fazendo meus testes aqui, gerando conteúdo, usando como câmera do canal. Então, realmente, é... é um uso bem pesado e, mesmo assim, o aparelho super deu conta, né? Não tem do que reclamar. Então, é um aparelho super recomendável, né? Câmera, não precisa nem falar, né? Tem usado como câmera do canal, tem um desfoque bem interessante, olha, quando você pega aqui, ó, você consegue um desfoque legal, o modo retrato também funciona super bem, pelo que eu me recordo, com pessoas, não com animais ou objetos, neste modelo, tá? Pelo que eu me recordo. É... Está atualizado para a última versão, então, assim, é um aparelho que eu recomendo e, depois de um ano e um mês de uso, ele só trouxe alegria, ele não deu um problema, então, eu acho que vale a pena. Tanto pela parte estética, que ele não mostra riscos de jeito nenhum, né? Quanto também pelas atualizações, pela estabilidade, por conseguir jogar qualquer game, por fazer stories e publicações no Instagram com a qualidade máxima e imaginável ali, sem... bem acima do que a gente vê no mundo Android, isso é fato, não tem como escapar, né? Então, é um aparelho que eu recomendo a compra, eu acho realmente que... é... foi um companheiro excelente de uso aí, de jornada, durante esse ano que ele ficou ao meu lado. Então, acho que é isso, recomendo, eu acho que ainda é uma boa compra, mesmo depois desse período. Bom, pessoal, então é isso, o iPhone 11, depois de um ano e um mês de uso, ainda é altamente recomendável, tá? a compra e hoje eu acho que ainda mais com a saída, né? O lançamento do 12, mesmo com o aumento do preço dele, ele continua sendo um aparelho excelente e neste momento se você conseguir procurar, né? Ainda dá pra encontrar em estoque de algumas lojas ele com carregador e com fone de ouvido, porque a partir desse ano ele não está vindo mais, né? A partir do lançamento do 12, ele não está vindo mais, mas se procurar um pouquinho, ainda dá pra encontrar ele completinho. Então, vale a pena dar uma fuçada aí nas lojas e comprar este modelo que ainda é super atual, super legal com ele completinho, com fone de ouvido e com carregador de tomada, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.